Oi, aqui do outro lado! Eu sou a Thay, sem muita enrolação, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui em 7 mutações que poderiam chegar no Brawl Stars, mas... E aí, você tá curioso? Eu também. Então, bora analisar. Então, vamos lá. Muito obrigada, H2O. Fiz um vídeo do seu desqueridíssimo H2O. Agora que falta pouco tempo pro evento de mutações do Godzilla acabar... Ó, foi na temporada de Godzilla, tá, gente? Vou mostrar alguns conceitos que, na minha opinião, faltaram vir pro jogo nessa leva. São mais de 6 conceitos aleatórios, e eu espero ter conseguido fazer um melhor pra vocês. Vocês gostam do tipo de vídeo? Se gostam, deixa o like, tá? Vamos lá, mutações que deviam ter vindo. Vamos começar de leves. Vocês lembram do antigo Daryl? O Daryl que atravessava o mapa com o Super pra explodir o cofre do roubo na porrada? Pois é, eu também não lembro. Não cheguei a jogar na prehistória. Mas que ele tinha, ele tinha. E a esse ponto, vocês já devem ter se ligado de qual conceito é. Eu não sei porque a Supercell perdeu essa oportunidade, cara. Bora lá. A distância percorrida pelo Super de Daryl dobra. O Super também é carregado mais rapidamente. Aproximadamente a metade do tempo atual. Ai, mas o Super antigo do Daryl era lento, mais atrapalhava do que ajudava. Mas é uma mutação! É, eu também pensei nisso. Então eu basicamente fiz ele ter a mesma velocidade em um Super normal. Olha aí a comparação. Nossa. Eu vou... Sai da frente! Sim, aham. Seria demais, eu gostei. Eu tenho achado melhor não trazer. Vai saber, né? Inclusive, um detalhe que eu tenho pra... Ah, mas isso... Do roubo não... Meio que cai um pouco por terra. Porque tiveram outras mutações que deram ideias pra chegar no jogo. Posteriormente. Por exemplo, a do Rico. A do Rico, nós tínhamos o ricocheteio maior, né? Maior e mais poderoso ali durante a mutação. E veio como uma hipercarga. A Maggie, por exemplo, teve os disparos, né? Era muito mais quebrado. E com o rework, talvez eu possa dizer, do ataque básico dela, nós tivemos essa mudança, assim como nós vimos na mutação. Então eu acho que a do Dara poderia ter vindo e ainda assim ser considerada como uma mutação futura. Uma mutação não, uma hipercarga. Deixa eu arrumar a luz. Utiliza o código protá para eu comprar um tripé, porque não é possível. É só escrever P-R-O-T-H, hein, gente? Não sofre só de agora. Isso vem de muito tempo já. A simulação tá muito legal. Muito bem efeito. E o compor no verde da mutação, muito bonitinho. Continuando mais nessa parte de sair do mapa, a gente tem um conceito do Mortis. Esse ficou bem meme, eu confesso. Mas quem liga, as mutações foram feitas pra ser meme mesmo. Me disse se isso é uma mecânica feita pra ser séria. E a Supercell criou tantas aberrações que pra gravar uma partida decente jogando de Mortis, eu demorei anos. Não recomendo, não foi uma experiência legal. Voltando ao assunto principal. A distância de arrancada do ataque principal de Mortis aumenta tremendamente. Também afeta o bote letal. Gostaram? Olha que desgra... Calma que eu não vou soltar essa bomba e simplesmente ir embora. Mesmo justificando, a ideia era fazer uma força noturna. Olha essa distância, cara. Me disse se não ficou parecendo um rato. Rato! Você é um rato! Imagina isso no futebral. Ia ser tipo uma Melody que não precisa carregar o super. Sem contar que com o bote letal, ficaria muito maior a distância. Poderia fazer o Brawler ficar injogável? Quem sabe, mas o que ia ser legal de jogar, ia. É isso. Eu sei que ficou uma bomba. Mas vamos quebrar. Olha isso. A distância da Melody mesmo. Foi uma ótima Brawler, assim, para efeito de comparação, né? Continuando de novo nessa parte de se lançar para o outro lado do mapa. Falando na Melody aí, aí. Essa vez não é você que vai se lançar. É você que vai lançar outras pessoas com o conceito de mutação da Bibi. O Homey Rain empurra muito mais longe. Caso haja uma parede no caminho, ela será quebrada com impacto. Ah, achei que a pessoa ia pular por cima. Uma maravilha, né? Mas só para você, que para o Frank não tem nada de prazeroso. Olha isso, coitado. É. Eu sou o hater do Frank, então. Mas qual o sentido de jogar para longe se a Bibi ataca de perto? E desde quando a mutação é feita para ajudar o Brawler? É para ser absurda. É para ser irreal. Me deixe. Pois é, além de tacar para o outro lado... É, o ruim é ser com os muros indestrutíveis, né? Se você só pulasse por cima do muro, você afastava o personagem de você. E é sofrer mais dano, mesmo assim. Para o outro lado do mapa. Esse de longe é o conceito mais meme. Eu adorei ter feito ele. Um dos melhores, sinceramente. Foi real. Principalmente porque o Frank está indo de arrasto. Olha, até só do meu campo de visão ficou ótimo. Felizmente acabou a sessão das mutações que eles afiam antes da física. Mas agora só vai reconhecer essa mutação quem é antigo no canal. Quem não entender, só esquece que eu falei isso. E essa mutação é da Jessie. Em direto ao ponto, a torreta anda. Nada mais que isso, a torreta anda. Eu sei que o conceito ficou simples, mas ia ser legal. Meio cyber-porqueiro do Mr. P. Com acessório ativo, enquanto anda e atira de longe. Sem contar que ainda tem aquele podre de estrela que a Jessie recupera a vida dela. Ia ser quase um Larry e Laurie. Inclusive, falando nos capetas, nada mais que eu tinha um útil agravado. Imagina, a bicha está andando, você tem que ficar mirando ainda. Já não basta mirar no inimigo, tem que mirar na torreta andando. A Penny ganhou mais um morteiro. O Tick ganhou mais duas cabeças. Imagina o Larry e o Laurie. Meu Deus, não faça isso. Meu Deus do céu. Essa mutação eu fiz no meme pra encher a balbrinha. Mas imagina agora, além de ser gêmeos, eles virarem entre gêmeos. E imagina combar com qualquer um dos poderes de estrela. Ia ser preocupante se fosse o LL no lançamento. Mas agora que eles já levaram uns 500 nerfs, é como se trouxesse um pouco do antigo. Ia ser balanceado? Não. Mas ia ser uma baixaria do mesmo jeito. Ia. Vocês gostam, né? Olha, puro caos. Supro caos. Adorei. Eu entendo que o Gus não tinha ganhado uma mutação, até porque mexeram no super dele, adicionando o acessório da Ames e Eugênio. Copia, mas não faz igual, Supercell. Pois é, né? Ainda bem que essa praga dessa criança em Capitano não ganhou nada mais que esse buff aí. Imagina com mutação. E principalmente a mutação que eu criei. Bora lá. Qualquer ataque acertado por Gus materializa um fantasma. Mas com 66% a menos de cura. E comba sim com o poder de estrela de aumentar a cura. Olha aí que delícia. Explicando 66% a menos de cura, é porque pra carregar o fantasma, o Gus tem que acertar 3 ataques. Então é como se cada um equivalesse a 33% de cura. Imagina 3.200 de cura pra cada fantasma que gera com ataque. Não dá, né? Infelizmente tem que nerfar. Mas valeria a pena do mesmo jeito, porque com o poder de estrela de aumentar a cura... Cara, eu fico assim, de cara com vocês. Pode parecer pouco, mas levando em consideração que gera fantasma com qualquer ataque acertado, vale a pena sim. Eu sou muito bom as mecânicas. Aí, ó, querido. Lançou 3 fantasmas. 4. 5. 6. Olha aí a King aparecendo de novo em mais um vídeo. Vou reclamar que é o terceiro vídeo que ela tá aparecendo. Durma com as janelas fechadas. Tô avisando mesmo. O conceito dela é bem simples. O ataque principal de Ames perdura por 3 segundos a mais no cenário. De forma básica, a fumaça demora embora. A ideia é claramente a fumaça... Amaria, meu Deus. Amaria. E a ideia é a fumaça dar muito dano por segundo. Principalmente com o poder de estrela de aumentar o dano. Ressaltando assim que Ames é um brawler de controle. Eu quero saber o que vocês acharam. E, cara, eu adorei essa atualização que trouxe as mutações. E tomara que venha mais que a supercell simplesmente não descarta. Porque a baixaria que proporciona pra gente é uma maravilha. É sensacional. Saudades sobre Ames. Me conta. Aí, ó. Imagina o negócio que ali... Se ele já faz o estrago, gente. Normal. Imagina durando esse tempo todo. Eu adorei. E ainda quem encerrou com a minha Ames pra fechar com chave de ouro esse vídeo. Então, se você curtiu esse vídeo e tá até aqui, comenta hashtag haters. E eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Essa minha deixa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto